E aí em seguida temos a Irmandade do Imigrante. O tema foi só uma tentação e a música de grupo. As duas mestres, a Rosa Ceveta e a Sara Nunes. Para eles uma grande salva de palmas. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Foi só uma tentação Três casais vão viajar Para o México de férias vão Onde vai ser desembolar O menor bem confusão O menor bem confusão O menor bem confusão Pois, a verdade é o colar O meu Elias também é assim Para ver muito caro Só se dá para frente a impressão e vindo Pois, o meu Neste é uma coisa igual Passamos a vida num sorrilo Eu já venho a três anos e tal A dizer que gostava de ter um filho É o coitado bem que quer tentar Mas acho que nunca vai conseguir E com cinco dias antes de começar Que o meu cu começa a dormir Eu já falei com o titulo Tobias E ele disse com o meu Elias Era um homem muito importante Ele disse nesse momento que vinha-me E para férias com o meu marido O país que pôs bem quente Será que é a falta do amor? Eu que nunca ouvi nada assim Ou menos foi ele que deitou E disse a mim Olha, eu não quero evitar mal a dor Mas se essa ouve-se pelo amor da estica falta quente E disse que o meu Henrique e Corião Aceitam-o em cima do barco Eu pensei agora de repente A se a gente que levesse os nossos homens E o México o mês Como o México uma terra sempre quente Podia ser que o fecessem bem nos três Acho uma ideia espetacular Vamos levar eles o mês para lá E se as coisas encorrerá Voltamos grátis para o Canadá Que é por mim fica acedido Vamos para o mais que o tempo que precisa for Mas eu acho que mal que o meu marido Não há falta de calor Tu não aches de ser assim? Isso chama-se de falta de pé E cá para mim então há falta de calor É que não morre Mas a gente não tem nada a perder Seguimos os consejos do meu deitudo Mas o que é que te leva a dizer Que não há falta de calor? Olha, eu digo isto Porque o meu marido Faça rio ou faça sol Anda-se sempre que dizia Por lá que nem o caracol Mas a gente pode experimentar E para o mais que durante o mês Pode ser que o pedido Começa a artéria E faça aquilo que nos afins Oh, Julieta Eu ainda não percebi direito Isso que eu tiveste me a dizer Vamos ao mesco E que eu respeito Eu cá não estou a perceber Oh, homem Eu já te expliquei Devia já estar contente Foi um bilhete de um sorteio que eu comprei E saiu uma viagem à gente Ah, mulher Ainda possível um mês Eu acho que não vou aguentar Nem que eu fosse dois ou três Eu tenho certeza que vamos gostar Ok Tu deves estar na minha cadeira Ou estás a pesar de mim Talvez Tu nunca quiseste ir à ilha terceira E agora vamos para o Vasco Ou longe Qual terceira, mamão? A gente vai a ver o mesmo olhar Que é um país muito quente Para a gente se belunciar Só um ano hoje aqui não sei Onde é que tu foste amanhã? Tanto pequeno repente Oh, é vitória Foi um bilhete que te assustei Que eu comprei E saí esta viagem à gente Ora, sou amigo e nunca sei nada E a gente vai ficar num hotel Todos juntos Numa cama bem torneada Num ambiente bem amoroso Tu não estejas a pensar Que lá por gostar numa cama torneada Tu vais passar a noite a chatear Vamos chatear-se a madrugada Tu já pensaste que a nossa vida é pronta Tu passas as notas seguidas Sempre de colar E tu já pensaste Que eu vou para a cama É para dormir e descansar Eu detesto essa forma Que me despeditas Oh, eu vou-me agora para assumir isso Eu E vocês querem ver Que este estupou a madrugada E eu nunca dei para o acerto Elias Já disse não Tu não sabes o que estás a dizer E já disse não E amigo não E tu estás só a saber Se não te inventa nada Ah, tanta gente gosta de viajar Só tu a caixa de tulo Até morrer É para essa E quando vou viajar Numa volta Começa a levantar E tem partes percultas Começa a me incolhido Ah, isso é verdade então Infelizmente Eu tenho um marido Que embora assim Andar de avião Anda sempre Muito incolhido Ah, Sonsinha Tu queixa-me Um tatuzinho Antigamente Se quiseres ver Um burro velho a correr Tens de meter Uma mula nova À sua frente E sabes o que pode produzir Os burros são dessa maneira Pode nascer da testa Ou a grande barradeira Ah, mulher Mas eu agora mesmo vou desfrue Eu acho que tu estás a dizer Isso é de brincadeira Mas eu também Não me importa saber Já há para aí Quantas querem O que é que eu estou a ver Tem uns homens bem enjeitados Ou o que é Mas vocês quantos Ficam mesmo ali? Os nossos homens Estão sem demorar É sempre um esposa fiel Mas assim por causa desse hotel Deixam-me os cabelos Todos no ar Eu trouxe aqui Viagra Para dar a eles os três Olha, vocês estão em lá Ai, vocês estão Esta vez que a gente vai Estão para nadar Os nossos homens Devem estar quase aqui Só vocarem a pagar o taxi Eu não sei que demora é esta Vamos para os quartos E vamos de novo para a baranda Depois da medida Que eles forem chegarem Já são prontas para a festa Eipa, as nossas mulheres já andaram e a gente não demorou tempo nenhum Lá as vossas esposas já entraram Em 1418 23 Em 38 Graças, carvão Muitas garcitas, senhor Muitas garcitas É, ó Estou aqui a pensar Já que as nossas mulheres estão abordadas E se a gente fosse para procurar um doado Para a gente não sei Duas casas bem Feitas molhadas Ah, grande ideias, quer saber Tu sempre tiveste ideias maravilhosas E aqui o mestre deve haver Umas mulheres bem gentelsas É lá, é lá, é lá Vocês pensem, mano Olha que as nossas mulheres vão ficar chateadas Elas já estão de quarto à espera da gente Opa Da maneira que elas estão cansadas Elas devem estar a dormir certamente Eu já estou imaginando Como a mexicana a dançar E ela ficar toda derretida Vai ser bom, podes crer É como se costuma dizer Nem sempre a mesma cuida É bom, vocês vão me desculpar Cada um faz aquilo que quiser Agora E não tem coragem de pregar Um girassol se não testa a minha mulher Oh, dias Um fosso sem um caipó Um tolo e um banana Eu, cá não me saio de México para fora Sem comer uma mexicana Ok, vocês vão em casa, eu vou A minha mulher não merece uma tração assim Então porque não mexe com a gente? Não sabe como as mexicanas de comer uma subagina? Porque se um homem como nós Se disser e disser Ok E não posso ouvir a minha sua filha Ok, Elias Então vai para o teu quarto Deitar-te ao teu calmo ali Deitar-te ao pé da tua sozinha amada E se as nossas mulheres perguntarem para a gente Diga-se Que não sabes dar Oh, você que vai descansar Dançar para enganar as coisas mais pequenos Até às duas ou às três Que é como a calma se diz quiser E tome puta da minha mulher E das duas mulheres de vocês E eu vou embora A mulher mais linda que era a mim Ah, eu sei que no dia que eu parti Tens estenda que vai sentir Imenso dares de ti Depois podemos hablar pelo Facebook um bocado Pelo Facebook? Nem pensar! O meu marido é muito desconfiável Isto é de uma pessoa que é desolada Eles devem ter no Facebook, não sei o que é Ainda não sabe nada dos maridos de vocês O meu peito anda no arnia Onde será que o meu homem se sumiu? Ah, que? Eles desapareceram no que vem E nunca mais me lembro de comigo A polícia marigana está a procurar A cidade em todo está sendo vasculada Mas até nessa altura ainda não encontraram nada E o povo do meu marido Todas as noites tem ido para curar os maridos de vocês Ele tem pedido horas sem fim Ainda esta noite de todos a pé de mim Já passava um bocado das três E vai dar por isso é mesmo agora E falei com o comandante O Juguí Valvins E ele disse que até agora Não encontrou os maridos de vocês Se eles morrerem diretamente Fiquem sem o meu grande amor E agora? A gente tem que fazer a missa do santo E aí? Não, 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 não ... Ai, você não está abutando a bigode! Ai, tuas vêm me estreica, tuas vêm me estreica. Não, 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 não ... Vamos os dois sequestrados pela taxista que vêm trazer gente. E estivemos os dois amarrados para achar uma noite. E vão-nos muito maltratar. Eles podem lhe brilhar todo o que a gente tinha. E muito mal alimentados só lhes dá uma gala com farinha. E a gente está cansada de chorar. Não aguentar-vos mais sofrimento. Oh, estou aqui para ti. Querido, não me diga-te para mais de cá. Eu nunca esperava tal coisa. Minha amor, estou a ver as suas placas no meu apartamento. Oh, coi! Isto é claro que eu estou a ver. Devo estar a sonhar talvez. Não, não, isto é um engano. Só pode sair. Oh, Ernesto. Temos grandes chafas também. E agora, quero perceber que estamos embaraçadas. Embaraçadas? Grávidas? Estes são o mesmo parandoide seu. Oh, Mandela, e a minha tinta sempre que não? Oh, Julieta. Tens de compreender. Isto foi só uma tentação. Olhem aqui. Eu antes queria-me repassar. Como é que é assim, João? Oh, garbinho. Tu tens de compreender. Isto foi só uma tentação. Tu não mereces minha honra, diz. Mas olha, fizeste-me muito bem. E vais ser pai de duas de uma vez. Porque eu estou grávida também. Como é que vai fazer? E agora, vai para descobrir que isto é o grande da mesma competição. O que? Mas como é isso acontecer? Quem será? Quem será? Quem será? O pai da criança? Posso saber? O pai dos seres que vamos ter? Ai, não. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. E na vida. Nunca tantas tu que tens. E gente mal que há lá assim. Então, e faço, por favor, a vocês. E vocês não agirem de mim. E não acredito nessa passagem. Tu és um baronco sem controles. Oh, Elias. Como é que te veste do carágio de empregado um par de cornos? É logo. Cornos não existe. Quem meteu isso na terra? Como foste capaz, Elias? Ah, tal que tu, quantos dias ias procurar os maridos delas, não ias procurar nada. Ias era para colada, para guardar com elas. Ah, ah, mulher. Fazer banho e não olhar a canto. Eu acho que foi uma boa obra que eu pratiquei. E foi a melhor coisa que fizeste. Por enquanto tu não estás, eu também acabei de ir. Uh, uh, o cuir. Ah, tal que o cuir. Um pedaço grávida. Ah, tal que... Como é que tu foste capaz de me trair e escolher? Ah, tal que o cuir. Ah, tal que o cuir. Foi esse um lado também para um rapaz. Não preciso para fazer esse outro lado. Ah, mas... Ah, mas que filho da puta. Ah, este assunto agora não os traga. Querias dar um par de cornos, mas tu acabaste a ter. E por não é que eu nunca esperava. E eu sempre ouvi dizer, cá se faz, cá se paga. Ah, 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 mas eu vou dizer uma coisa. E também, a pensar, e por exemplo, a espereira. Isso foi tudo uma malvadeira. Agora, é cá, eu me desafio muito melhor que vocês. É preciso definir a coisa em suma. Enquanto vocês me afedarem uma, eu me afedei duas. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso assunto terminou. Obrigado pela atenção. Se alguém que não gostou, pedimos o vosso perdão Foi tão bom vos abraçar, e com esta brincadeira De mãos andas recordar, a Páscoa na Ilha Terceira De novo a despedida, com a sua tristeza feita Foi de forma bem sentida, alinhar o nosso peito E conforme ele nos invadir, numa lágrima vencer Tembre a parte das soldades, que nos vaque a ser sofrer A Páscoa na Ilha Terceira 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 Soldado ao sentimento, carregado de emoção E semei ao sofrimento, dentro do nosso coração E o nosso imigrante, com seu destino abraçou Sinta essa dor constante, desde o dia em que me entrou A Páscoa na Ilha Terceira A Páscoa na Ilha Terceira Adorava aqui ficar com vocês internamente A cantar e a conversar com gente da nossa gente Tudo além do teu amor, esta sala hospitaleira Teu cheiro e o calor da nossa Ilha Terceira Um beijo que mandamos Seja aceito com encanto A casa onde ensaiamos Tenha fim no Espírito Santo O divino é tão brilhante Consumo teus mentes e certos Anundado o imigrante Espera praços abertos A casa onde ensaiamos Amém. 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 Amém.